Fala galera do canal, beleza? Assista o domador Davi Vaquero Com mais um vídeo aí para o canal Galerinha, hoje vou estar mostrando a vocês a importância Ó, vamos de dica hoje pessoal, vamos de dica A importância de estar limpando a orelha do seu animal O seu potro Você não limpa a orelha do seu cavalo? Seu potro, sua égua? Davi falou seu potro, porque é que é um potro, tá? Não é uma égua não, menino Não, eu estou dizendo assim Ó galera Você faz a limpeza na orelha do seu cavalo? Não faz, então começa a fazer Porque futuramente pode chegar até entupir a orelha do seu animal Eu vou pegar uma coisa aqui Tá, pode até entupir a orelha do seu animal, você não está entendendo Um animal de campo, um animal de cercado Você vai colocando remédio, colocando remédio para matar os carrapatos Muitas vezes cai um carrapato, o cavalo não consegue jogar para fora Já fica ali dentro do ouvido do animal E isso com a sujeira que tem dentro Vai criando, com o remédio que você vai colocar Vai criando Aquele Aquela sujeira E futuramente o animal já Vai estar limpo É... Com idade, né Davi? O animal já com idade Pode entupir a orelha do seu animal Pode acontecer sim, tá? Então vamos estar fazendo aqui a limpeza Mostrando para vocês como é que se faz Beleza? Como é que se faz? Ó galera Como eu falei, estou com um potro aqui A limpeza que a gente vai fazer Não é de pelo, galera É limpeza Acho que não vai dar para ver, pessoal Vou precisar de colocar o pipo aqui Tu pega, Davi, para mim Já está aqui Já está aí? Como esse animal não deixa, galera Vou ter que colocar o pipo nele Que é o cachimbo Cadê, Davi? Mostra aí Ó galera, não é precisar do pipo Que é mais conhecido como cachimbo E a franela, né Davi? Para a gente estar fazendo aqui a limpeza Pode botar na boca do cavalo Que fica perto assim É Vamos lá, vamos lá Soltem Pode soltar aí, Davi Está solto Já está tomando? Já Ó galera, vou botar o pipo Porque esse cavalo aqui Ele é um pouco desinqueto Mas não vou apertar muito não, tá? Por isso que ele é desinqueto É Eu não vou apertar muito não, pessoal Para não Não está doendo muito nele aí Só para me fazer o vídeo aqui Geralmente eu faço isso Com os animais E mostrar para vocês aí, pessoal O que tem que fazer Deixa eu ver se ele já deixa aqui, Davi? Deixa eu só tentar mostrar ali, Davi A orelha Tá um zumbi que deu Não vou ver se dá Um pouquinho Ó galera Não sei se vai dar para pegar lá dentro A sujeira Não vai Já está molado Ó galera, ó Ó Ó a sujeira lá Tá? Ó Tem até uns carrapatinhos Que eu estou vendo aqui Ó Já tem carrapatinho novinho, Davi Segura aqui, Davi Vamos para a limpeza agora Ó aqui, ó Como é que faz? A franela Tá? O dedo mesmo A câmera está suja Oi? A câmera está suja É foca Não está focando não, né? Não Tá, segura aí Ui Cadê ela? Está toda suja A câmera? Não, a câmera não A Não é suja não, Davi Ela não está focando, vai Segura aqui Ó galera Tá vendo, Davi? Fique Fique mais de longe um pouquinho Isso Eu vou mostrando aqui, pessoal Vou limpando, mostrando Mostra lá Vou dar isso, Davi Ó Eu vou ter que apertar mais aqui O pico Eu botei folgadinho aqui Por isso que ele não quer deixar Tietinho Oi Tô dando um fim Aham Não Quieto Quieto, Vinho Sim, que eu soltar o negócio Eu vou te dar uma lapada, viu? Não pode bater mais Ó, galera Mostra lá, vem lá, vem aqui em cima na orelha Eu tô botando É porque ele é desinquieto mesmo, galera Ó Tá mostrando ainda, Davi? Uhum Vou mostrando Vou fazendo aqui e mostrando pra vocês Essa sujeira aqui, pessoal Tá no zoom, viu, Tietinho? Tá rinando no zoom? Não Ó Sempre limpando Tá rinando no zoom? Não Ó Sempre limpando A franela um pouco úmida Com água Pra pegar Pra fazer essa limpeza, galera Tá pegando ainda, Davi? Uhum Olha o tanto de sujeira que tem na orelha desse animal Certo? Então isso aí Com tempo Com determinado aí Dez anos Se não for tirando Vai entupindo A orelha do cavalo Então a dica Morre não, Davi Mas vai ficar Escutando um pouco Porque vai tipo Tapando ali O buraco da orelha, sabe? O vidro E Vai tapando O ponto já tá olhando Vai tapando um pouco Vou só Finalizar aqui Eu vou só mostrar isso aqui O jeito que a gente faz E vou mostrar ele ali, tá? E vou mostrar o tanto de sujeira que a gente tirou Não é isso, Davi? Tá mostrando aí, Davi? Uhum Cavalo bonito É bonito também É E essa cidade aqui Que é tão bonita do que os cavalos O que, Davi? Essa rua aqui que a gente tem É tão feia do que os cavalos Eu não gosto dessa rua, não A rua? Uhum Eu só gosto do meu cavalo e de vinho Só não gosto de vinho Maldi no meu cavalo Deixa eu Mostrar aqui Davi, fica pro lado de cá, Davi Por causa do sol Que esse telefone fraco Olha, galera O tanto de sujeira Tô dando noção Deixa eu mostrar Tentar mostrar Tá vendo, pessoal? Deixa eu mostrar lá Segura aqui, Davi Vixe, já voltou Olha Deixa eu ver se consigo, galera Mostrar aqui como tá ali, pô Ó Você tem que fazer isso Na orelha do seu animal Se você não faz Comece a fazer Beleza? Quero aproveitar aqui a oportunidade De mandar um abraço pra meu amigo Nado Ele de Que é da cidade Lagoa de Itaega Pernambuco Melhor lanterneiro da região Do nada é lanterneiro, galera Deixa eu ir com um abração aqui pra Pra você, meu amigo Nado E o amigo do senhor que ele é Camaraíbe Camaraíbe, o amigo do senhor De Maracaíbe? Sim É meu amigo Leto Sim Ele que vem representando aí o A cidade de Maracaíbe Tentinho tá dando zoom Pronto, Davi Mostra aqui Pode mostrar um pouco de longe Deixa eu ver Eu vou dar o zoom Tô dando zoom Tá pegando a sujeira todinha, Davi? Tá Ó, galera O tanto de sujeira Bota um pouquinho mais Pra lá no YouTube Porque eu tô dando zoom Não, mas tá bom Galera Deixa um grande abraço aí Né, Davi? Tem um belo like Ó, curte Deixa o seu like aí Se não for inscrito Já se inscreva aí no canal Tem várias dicas aí pela frente Pra estar mostrando aí pra vocês Beleza? Ó, tamo junto, hein? Aquele abraço Tchau, tchau Tchau, tchau